Salve Maria! Amados irmãos e irmãs, eu sou o padre Henrique Maciel, missionário redentorista, e venho trazer a você, que assiste esse vídeo, uma breve reflexão do livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, que nos diz assim, Disse-lhe então o anjo, não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso para contigo. Amados irmãos e irmãs, Deus é sempre bondoso e misericordioso para com todos nós. Ele se mostra presente em nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as situações, muito embora, às vezes, a gente não sinta essa presença, porque o nosso coração vai se tornando insensível pelas provações, pelas dificuldades que enfrentamos, por tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é preciso que a nossa fé seja capaz de nos revelar o quão bondoso Deus é para conosco, quantas coisas belas e boas Ele faz para todos nós. Queremos, com esta reflexão, revelar a você o quão bom foi Deus com Maria, e Ele é também contigo. Basta que você abra o seu coração, tenha os olhos atentos a tudo aquilo que vai acontecendo no seu dia a dia, vislumbrando as coisas boas. É claro que coisas ruins também nos acontecem, mas a bondade de Deus nunca falta àquele que se mostra fiel e temente ao Senhor. Queremos hoje dar uma bênção especial, pedir que o Senhor abençoe os homens, para que sejam bondosos, fiéis e tementes a Deus. Senhor Pai de bondade, Deus de amor, pedimos a vossa bênção, a vossa graça sobre todos os homens. Concedei a eles que sejam fiéis à sua missão, de que em suas famílias, em seus trabalhos, em todos os lugares, por onde frequentarem, por onde passarem, espalhem o vosso amor, a vossa misericórdia. Sejam testemunhas fiéis de vosso Filho, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.